Música Um momento de aflição Meu sentimento tão mal De quem é cumprir Me condenar Não entendo o passado Achei não vai acontecer E tudo vai entrar em casa Um momento não poderá viver E o que é que eu te entendi Eu ando a batalha Para comentar em casa Música Um momento de aflição Meu sentimento tão mal Meu sentimento Meu sentimento Meu sentimento Achei não vai acontecer O que é que eu te entendi E tudo vai estar em casa Um momento não poderá viver Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E eu não posso Eu não posso voltar atrás Eu não posso mudar o que fiz Tudo o que mais pensei Foi a mala até o fim Os sonhos foram reais Numa espera de lacrima e dor Dias de sol e amor Me fizeram sonhar no campo Mas o tempo trouxeríamos dançar A luz deixou de brilhar Nossa história foi me apagando Tentinha o vento chegar Levantou meu corpo de dor Tentava de procurar Muita força era pequena Muita força foi me apagando 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 E agora Muita força foi me apagando Onde as flores correram Os prédios morreram ao chão O final do pé no brilho Bem como um cumpadinho O final do pé no brilho 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 Menos WIN Pai Pinoja! Pai Pinoja! Limalrei, untando o te! Pai Pinoja! Pai Pinoja! Teu primeiro vai nunca mais O que é isso? 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 O que é isso?